Aquaponia, verduras de qualidade, é aqui na Aquaponia Fundo de Quintal, coisa linda, corvo, tomate, minha floresta de tomate, olha que coisa linda, meu galo cantando, é tudo muito chique, muito lindo, meu pé de couve, minha cama de cultivo só de couve, coisa linda, coisa linda, um pezinho de almeirão aqui, mas dá sombra, então não está, ô meu braço na frente, aí, e aqui minha caixa de engorda, que agora não dá nada para ver a silapia, meus filtros, que fica coberto, são cinco filtros, é isso aí, chuchu gigante, tem bastante, meu pé de mamão já está nas últimas, tem uns mamãozinhos ali em cima, mas já não estou nem encontro, está nas últimas, e bastante chuchu, chuchu no ponte colher, chuchu novinho, tem mais chuchu aqui, aí de uma outra posição, meus PVC, NFT, ali a segunda caixa, não, essa é a primeira, tem a segunda ali, e aqui, minhas, cocó, minhas galinhas, rodias, ali, tomando água, no bebedouro automático, aqui os tratadores, comendo ali, ó, milho à vontade, elas comem mais milho, fica milho o dia inteiro para ela, dá vontade, água trocada, limpinha, né, tem ninhos aqui, tem ninhos para lá, mas agora não vou mostrar, ó, o meu galão bonito, ô, galo bonito, chuchuzinho, ó, tem aqui, em cima do muro, aqui, passando para cá, tem chuchu também, aqui é outra moita de tomate, cereja, que está carregado, ó, muito tomate, tomate maduro, verde, o pé, a toceira de taioba, que é fantástica, os PVC de outro ângulo, salsinha, almeirão, esse aqui já foi colhido, a folha aqui, linda, maravilhosa, ó, os pés de alface, que coisa linda, ali, o berçalo, passando a hora de mudar, aqui, mais tomate, outra moita de tomate, tomate maduro, à vontade, ali no fundo, a outra moita de tomate, que já pegou de outro ângulo, né, olha aqui, que isso, ó, gente, esses pés de tomate, saem desse tambor aqui, ó, cama de cultivo, chama, ó, muito lindo, né, e o pé de chuchu invadindo aqui, até aqui dentro da estufa, sai de lá da moita, vem e desce aqui, ó, flor e chuchuzinho aqui, ó, coisa linda aqui, na moita de hortelã, que era lá onde está a couve, era a hortelã também, eu passei para a couve, né, agora, olha isso aqui, gente, olha isso aqui, ó, a sequência, ó, ó, é que bacana, o vídeo está ficando longo já, vai dar cinco minutos, então chega, já deu para ver, aqui é minha piscina, aqui tem bastante lápia, tratador automático, aqui trata automaticamente, né, é isso aí, gente, muito bom, né, se você tem um quintal, faça aí na sua casa, aí, uma aquaponia, muito bom, quem gostou, curte aí, e aí, Obrigado.